Olha gente, a nova edição do programa Minha Casa Minha Vida deve incentivar o mercado imobiliário do Distrito Federal. Especialistas esperam que Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas se destaquem no número de novas moradias e a gente acompanha agora. O Edson está a um passo de realizar o sonho da casa própria, um projeto que carrega há anos, mas que agora vai sair do papel. A gente luta para ter primeiro o nosso teto, então graças a Deus, através de pessoas que me ajudaram a conquistar esse imóvel, então isso é gratificante. O morador de Ceilândia conseguiu financiar o primeiro imóvel graças ao novo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Com juros menores e critérios mais abrangentes, ele já deu entrada no processo e teve a proposta aprovada. Gerido pelo Ministério das Cidades, o programa de habitação popular entregou desde 2009 mais de 6 milhões de moradias. A meta do governo federal agora é entregar mais 2 milhões de imóveis até o ano de 2026. O mercado imobiliário está muito otimista com o novo programa Minha Casa Minha Vida apresentado pelo presidente Lula. Com certeza é o setor que mais emprega pessoas em todos os níveis e classes sociais. As pessoas com menor conhecimento que tem aquele trabalho braçal, há um nível mais elevado do segmento. Dentre as principais mudanças na renovação do programa estão a faixa de renda e o valor do imóvel. As faixas de renda foram ampliadas, tanto para os beneficiários do governo federal, quanto para quem vai financiar. Assim, a renda mensal bruta passou a ser dividida em faixas. A faixa 1 contempla famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Na faixa 2 estão aquelas com renda de até R$ 4.400. Já na faixa 3 estão as famílias com renda de R$ 4.400,01 a R$ 8.000 por mês. Quanto ao valor do imóvel, ele também foi ampliado. De forma geral, para empreendimentos na faixa 1, o valor passa a ser de R$ 170 mil. Já para imóveis que contemplem as faixas 1 e 2, ele é de até R$ 264 mil. E para os empreendimentos que contemplem a faixa 3, o valor é de até R$ 350 mil. O Neto trabalha com imóveis desde os anos de 1990. Ele já tem percebido um aumento na procura de pessoas interessadas em investir na casa própria. A procura tem aumentado bastante aqui no escritório já e num momento muito rápido já começou a procura. Muito grande. E vai alavancar as vendas. O especialista no mercado imobiliário acredita que algumas regiões do DF devem se destacar na nova edição do Minha Casa Minha Vida. O carro-chefe vai ser Ceilândia, porque Ceilândia o imóvel entra nessa faixa de valor, de até R$ 350 mil. E a tendência do mercado é o povo se enquadrar nesse período. Mas Samambaia, Recanto das Emas, o entorno do DF também todo se enquadra. De olho nas novas oportunidades, o Edson, que vimos no começo da reportagem, já pensou no que fazer, assim que receber as chaves da casa nova. É entrar, agradecer a Deus e, quem sabe, abrir um bom champanhe, né, pra comemorar. Porque com uma conquista dessa, a gente sabe que não é fácil conquistar uma casa. Então é muito bom. E é impressionante, porque isso deveria ser básico pra todo mundo, né, ter o direito a uma casa pra morar. Isso é algo tão necessário, tão simples e é tão difícil pra cada uma das pessoas, que a gente costuma chamar de sonho da casa própria. Mas a gente pensa que todo sonho pode se tornar realidade, primeiro a gente sonha e depois a gente concretiza.